Vários líderes já se manifestaram solicitando mais tempo para análise dessa PEC das prerrogativas. São feitas aqui por diversos partidos de diversas tendências políticas, no sentido de fazer um apelo à Vossa Excelência, para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema. Não há dúvida entre todos nós, e quando falamos todos nós, falamos todos os 513 parlamentares aqui dessa Casa, da relevância deste debate. Quando estamos discutindo aqui as prerrogativas dos parlamentares e do Congresso Nacional, na prática nós estamos aqui falando para a afirmação dos valores da democracia, da autonomia que deve ter este Congresso Nacional no exercício das suas funções. Para nós, do Partido Socialista Brasileiro, um partido que tem 70 anos de história e que guarda entre seus valores mais caros a defesa da soberania e da democracia, que teve na nossa história, que teve na nossa história figuras como nosso saudoso ex-governador, ex-presidente nacional do nosso partido, Miguel Arraes, que pagou um preço caro pela afirmação da sua palavra, nós entendemos que esse debate é um debate fundamental e estratégico, que ele precisa e deve ser feito, não só por esta Casa, mas sobretudo com o conjunto da sociedade brasileira, para que ela compreenda que quando a gente fala da defesa da imunidade, nós não estamos aqui absolutamente querendo defender nenhum tipo de privilégio, mas defender a afirmação da representação popular, a nossa palavra, o direito de expressarmos aquilo que pensam aqueles que nos fizeram chegar até aqui. Por isso que o PSB entende que o debate é importante, que a proposta que estamos discutindo, ela é meritória. Nós precisamos fazer, até para afirmar também a autonomia e a harmonia entre os poderes. Semana passada, presidente, eu lhe encamiei uma mensagem, parabenizando pela condução que V. Exª tinha feito há exatos oito dias atrás, nós estamos aqui tomando uma decisão muito importante para a defesa da democracia e foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil. Fazer aquele debate da ratificação da prisão do deputado Daniel, foi uma decisão que exigiu moderação. E é isso que novamente, sete dias após a prisão do deputado Daniel, eu acho que nós precisamos. É fazer um debate moderado, responsável, equilibrado. E para que isso possa e deva ser feito, é importante que a gente garanta um espaço para o diálogo, não só desta casa, mas também com o conjunto da sociedade. Até aqui, e a gente vê o parlamento nessa hora, numa sexta-feira, tentando encontrar aqui um caminho para buscar um consenso, esse tempo que nós estamos aqui fazendo isso, mostra de forma muito clara que esse debate precisa seguir adiante. E aqui eu quero me somar e fazer um apelo para que V. Exª faça aqui, desse resultado que nós chegamos a ter aqui, um encaminhamento objetivo para que a gente possa encaminhar isso a partir da admissibilidade que já foi aprovada por esta Casa, possa encaminhar isso para uma comissão especial. Já está reconhecida a constitucionalidade desta proposta. Agora vamos abrir um debate, para que todos tenham oportunidade, inclusive, de fazer um aprimoramento ao relatório, aqui fazendo também um gesto de reconhecimento, ao relatório e ao esforço feito pela deputada Margareth, que pegou esse projeto, aperfeiçoou, melhorou. Acho que a gente pode avançar ainda mais, mas o fato é que ele precisa ter também legitimidade da sociedade. Existe, deputada Margareth, hoje, e aí aqui tem N razões para isso, uma incompreensão do que de fato representa isso. E o que eu acho que prejudicou essa incompreensão foi justamente, deputada Fernanda, o rito que foi adotado. Não deu tempo sequer de muitos parlamentares que estão nessa Casa compreender, inclusive, o conteúdo da proposta. E aí, a partir disso, verbalizar aquilo que não está contando, inclusive, no próprio texto. Se nós não estamos compreendendo, imagine a população brasileira. Imagine e se coloque numa situação, que eu acho que isso é importante também, daqueles que estão, por exemplo, hoje, deputado Renildo, vitimados por esse momento que vive o Brasil. Imagine o que pensam as familiares das 1.582 vítimas que tivemos ontem da pandemia. O maior número de vítimas desde que começou a pandemia. Imagine o que estão pensando aqueles que estão hoje em 17 capitais do Brasil, procurando uma vaga no UTI e não acha. Imagina o que estão pensando aqueles que estão hoje atrás de um emprego, se aglomerando nos milhares de ônibus e metrôs dessa cidade, sendo vítimas dessa contaminação, e olha para essa Casa e vê a gente discutindo, num tom tão célere, esse tema. Quando ela espera que essa Casa também dê respostas objetivas para os desafios que estão postos. E a gente assumiu um compromisso aqui, uma pactuação, que a pauta desta Casa estaria focada na resposta a esses desafios, professora Massivânia, da vacina, do auxílio emergencial, da recuperação da economia. Esse é tema tão importante, esse tema que nós estamos discutindo, contra os outros temas. Mas ele pode ser discutido com mais tempo, com mais maturidade, para que a gente encontre um caminho que explique à sociedade o que isso é importante daqui para frente. O Brasil vive hoje também, entre tantas crises de natureza sanitária, natureza econômica, de natureza social, nós vivenciamos uma grave crise política. Isso é muito importante. Essa grave crise política tem trazido, e a gente tem aqui N exemplos, tem trazido ameaças à nossa democracia. E é importante nesse momento, e a história já ensinou tanto tempo, essas dificuldades que a gente vive nesse momento, é muito importante que a gente garanta as prerrogativas do poder legislativo. É fundamental isso. Nós defendemos, sim, que a gente deve aprofundar este debate. Nós queremos, sim, discutir as prerrogativas do parlamento. Nós queremos, sim, garantir a imunidade da palavra, do voto, para que aqui ninguém seja penalizado por expressar um pensamento daqueles que fizeram chegar até aqui. Mas, para isso, a gente precisa também combinar com a população, explicar para que essa coisa não saia mal resolvida, e a gente tenha mais uma incompreensão do Congresso Nacional na relação com a sociedade. Por isso, senhor presidente, para concluir as nossas palavras, em nome do Partido Socialista Brasileiro, a gente quer aqui, primeiro, fazer um apelo para que, mais uma vez, a gente tenha aqui uma posição de moderação, de equilíbrio, de ponderação, para que a gente possa construir um debate mais aprofundado. E, a partir disso, a gente afirmar, sim, os valores que fazem parte da afirmação da democracia brasileira. É isso.